Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 8 que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. O textual está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Está escrito assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 a 12. Interessante que a nossa lição, como sempre, ela tem alguns objetivos. E o objetivo dessa lição, dessa lição de hoje, é identificar o rebanho nas escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o bom pastor. Comigo, professor Joás, chegamos aí à oitava lição, já estamos no capítulo 34 de Ezequiel. Eu quero dar só uma recapitulada, professor, rapidinho, só para a gente inteirar do assunto e quem está chegando agora também se inteirar das últimas lições que estudamos. Nós falamos da lição de número 1, Ezequiel, Atalaia de Deus, uma visão panorâmica do livro de Ezequiel. Lição 2, o fim vem, as abominações do tempo é a terceira, quando se vai a glória de Deus, a quarta lição. Contra os falsos profetas é a lição 5, a lição 6, a justiça de Deus, a lição 7, a responsabilidade é individual. E hoje nós vamos falar sobre a liderança, o bom pastor e também os pastores infiéis, tratando-se do Deus como bom pastor e também do papel da liderança eclesiástica como bons pastores e, infelizmente, em alguns casos, os maus pastores, as más lideranças. É sobre isso a nossa lição de hoje, professor. É uma lição muito interessante. É interessante a forma como a profecia começa. Deus vê a palavra de Deus a Ezequiel e Deus fala que Ele vai profetizar os pastores. E tem um fator interessante ali, profetiza contra os pastores de Israel. E aí isso indica o quanto Deus está desapontado com essa liderança dessa época e a profecia é contrária. A palavra que virá vai ser uma palavra de reprovação. E a gente vai ver por que nessa lição aí. Professor, é interessante que a linha de construção do trimestre é muito interessante. Quando a gente pega a linha do tempo e pega lá na lição de número 1, a gente dá uma visão panorâmica dos 48 capítulos de Ezequiel. Depois ele anuncia o fim para o povo de Israel, o fim que vai os conduzir ao cativeiro. O fim daquela fase, daquela era de pecados, de tanta imoralidade, de tanta injustiça social. E ele dá sequência falando das abominações do tempo. O que conduziu, o que levou esse povo ao cativeiro. A glória de Deus se foi contra os falsos profetas. E agora nós chegamos à lição de número 8 falando da responsabilidade da liderança, que pecou muito também nesse quesito de ensinamento, de ensinar o povo a andar no caminho do Senhor, a trilhar os caminhos certos. A responsabilidade do povo é conhecer, mas a responsabilidade de transmitir o conhecimento é da liderança. A primeira palavra que é direcionada a esses pastores é um ai. A gente já comentou isso aqui em outras lições, quando isso aparece na profecia. Essa expressão tem um sentido de súplica, mas na escritura, grande parte das vezes que ocorre essa palavra tem um sentido de lamento, um sentido de choro, algo que está causando um lamento, causando tristeza, causando choro. Então, Deus está lamentando pelos pastores que Israel tinha. E Ele vai expressar quais são as abominações que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo para que Deus demonstre esse desapontamento, esse lamento com relação a eles. E, assim, essa expressão é muito forte. Toda vez que aparece nos profetas, e ela aparece na escritura, no Antigo Testamento, grande parte, 99% das ocorrências é nas profecias, nos profetas. Só 1 Reis 13, 30, que não é nesse grupo na nossa Bíblia. São 51 ocorrências, as outras 50 ocorrências se dão nos profetas. E aqui em Ezequiel, toda vez que aparece esse ai, é um lamento como se estivesse doendo mesmo. Deus está demonstrando um desapontamento de dor, lamentando pelos pastores que Israel tem. E aí Ele vai dizer porquê. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar bastante coisa sobre o porquê desse lamento aí. Vamos lá, professor. Tem muita coisa boa nessa lição, como todas as outras, mas a gente vai trazer muita coisa relacionada a esse episódio que nós estamos vivendo, essa lição especificamente, e tem muita coisa boa aqui. Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, quatro pontos sobre a figura do pastor. A saber, os pastores infiéis, versículos 1 a 10, Deus como o futuro bom pastor, versículos 11 a 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, versículos 17 a 22, e o Messias como o pastor de Deus, versículos 23 a 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então nós já falamos muita coisa dessa introdução. Existem quatro pontos aqui dentro do capítulo 34. Quem está em casa pode estudar isso muito bem, né, professor? E já está aqui um ensaio bem na introdução desses quatro pontos aqui. E eu gostei dessa divisão, essa subdivisão aqui do comentarista. Dividiu muito bem do versículo 1 ao 10, depois do versículo 11 ao 16, do 17 ao 22 e do 23 ao 31. Foi uma divisão extraordinária. Facilita a leitura. É bem didático, né, dividir em grupos, assim, o capítulo, dá uma compreensão geral mais clara do que a profecia está demonstrando. E aí você vê que, percebe que o capítulo todo tem um enfoque sobre o pastoreio, sobre o apacentar, né, fala tanto desses pastores negligentes, né, e maus até, quanto das ovelhas que às vezes entram em questões, uma ovelha com a outra, né, as ovelhas brigam entre si, e aí vem uma repreensão quanto a isso também. E isso se dá muito pelo descuidado dos pastores, né, e aí vem um juízo sobre isso também, e Deus demonstra que haverá um bom pastor que vai trazer essas ovelhas da casa de Israel de volta para o seu lugar, né, e num futuro mais para frente ainda, né, um bom pastor que vai congregar de todas as nações, né, ovelhas para esse seu pasto, né, então tem essas duas figuras aí do pastor ruim e do bom pastor, e há o contraste aí, né, de como as ovelhas são tratadas com um e como elas são tratadas com o outro. A profecia do capítulo 34 traz todo esse panorama aí sobre o pastoreio. Muito bom. Professor, nós vamos dar um foco aqui sobre o capítulo 1º, agora sobre o rebanho. Você falou uma coisa muito interessante aí, é a reação das ovelhas sendo tratadas por um pastor bom e a reação das ovelhas sendo tratada por um pastor infiel. E a gente vai estudar isso bem aqui no capítulo 1º, isso é muito importante isso que você falou, tá? Vamos lá. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Ponto 1, ovelha. Ponto 2, a natureza. Ponto 3, o rebanho. E o ponto 4, os pastores. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até um ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma é literal. Um animal dócil e símbolo do sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então primeiro nós vamos falar do animal. Por que a Bíblia faz essa comparação entre o povo de Deus, o servo de Deus com a ovelha? Tem muita coisa a ver aqui, né professor? A ovelha, Deus usa essa comparação primeiro porque era uma analogia, uma metáfora muito comum entre os povos antigos. Você vê escritos antigos do século XVIII a.C. que chamam Amurabe de pastor. Você vê o mesmo sobre Nabucodonosor. E você vê na própria escritura, Isaías 44, 28, por exemplo, o governante Ciro é chamado de pastor. Então essa relação do povo com o seu líder, ela tinha essa comparação com o pastor e as suas ovelhas e o seu rebanho. Então Deus usa de uma metáfora que já é comum entre o povo naquela época, naquele contexto, naquela cultura. E ele usa dessa mesma metáfora para ilustrar o que está acontecendo com o seu povo. E aí você percebe que na profecia de Ezequiel 34, Deus diz que tanto as ovelhas quanto os pastores são dele. Meus pastores, minhas ovelhas. E como tudo é dele, tudo deve funcionar do jeito que ele quer que funcione. E aí a gente percebe que não estava assim. Então quando há essa comparação aí, as ovelhas são esse povo. Esse povo que está sendo governado por pastores, por governantes, que não estão cumprindo o seu papel como deveriam. E aí ovelhas, a comparação do povo com as ovelhas, ela é ilustrativa também da conduta. Ovelha é um animal dócil, ingênuo, que precisa de cuidados o tempo todo. Se uma ovelha cair e ficar de cascos para cima, dificilmente ela vai conseguir virar sozinha. Então ou uma outra ovelha vai dar um empurrão, ou o pastor mesmo vai lá e levantar ela. As ovelhas, se não forem conduzidas a bons pastos, elas vão se cansar procurando pastagem. Enquanto elas não acharem, elas vão ficar vulneráveis a ataques de predadores. Então as ovelhas são animais dóceis e que precisam de muito cuidado, precisam de muita observação de alguém com conhecimento que elas não têm. Então a metáfora é óbvia, o povo precisava ser guiado, o povo de Deus precisava ser guiado por homens de Deus. E aí que a metáfora se aplica aqui no capítulo 34. Muito bom. Bom, você falou, professor, da natureza das ovelhas, eu quero ler aqui o ponto 2 e 3, a natureza e o rebanho. Você já citou isso e é muito bom. As ovelhas são animais indefesos, medrosos e que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Elas não têm muito foco ali quando a gente fala assim de grupo, de rebanho. Uma ovelha virada de costas, por exemplo, com as patas para cima não consegue se levantar. Você já falou isso. Agora, com relação ao rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do próprio sentido do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Professor, só dando uma ênfase nisso que você acabou de falar aqui, entre a natureza e o rebanho, uma ovelha que está fora do rebanho, ela vira uma presa muito fácil para o predador. Já a ovelha no rebanho sendo cuidada por um pastor, o pastor vai dar a vida pelas ovelhas. A gente volta aí no nosso textuário de João 10, 11. Jesus falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É exatamente nesse quesito aqui de rebanho. Se o rebanho estiver sobre o comando, sobre o pastoril, o pastor vai dar a vida pelas ovelhas. Ele vai enfrentar o adversário, vai enfrentar o predador e as ovelhas vão ficar protegidas. Essa palavra aí, rebanho, está lá no verso 6, a palavra de Soni. O comentarista diz que ela tem raiz na palavra zoê, e indica assim, gado pequeno, animal de pequeno porte, rebanho, mas não é rebanho de uma forma mais geral, é aquele rebanho de gado miúdo, cabra, carneiro, ovelha. Então, é um animal que, além dessa natureza que nós já estamos falando, ele é presa fácil para predadores, porque é um animal de pequeno porte, e é um animal indefeso, ingênuo. Então, quando essa metáfora de rebanho se aplica ao povo de Israel, Deus está dizendo, em outras palavras, que esse povo, que é seu povo, precisa de cuidados à altura do que ele representa, do que ele é. E esses pastores, esses líderes que estão sobre esse povo, não estão exercendo esse papel de forma digna. Então, o povo de Deus está sem pastor, está sem liderança, é como se isso estivesse sendo dito. A linguagem metafórica, ela está aí para embelezar o texto, mas também para amplificar o sentido do que está sendo dito. Então, isso é a beleza da palavra de Deus, ela usa de artifícios da língua, da comunicação, para tornar o texto mais belo, mas também fazê-lo ser entendido de forma mais clara. Uma vez que o significado do que está sendo dito é ampliado com a metáfora, o que está sendo dito se torna mais claro. Então, o povo, esse rebanho, que é o povo de Israel, precisa de uma liderança que condizente com o seu chamado, com o seu ministério, com a sua missão. Então, Deus está repreendendo esses pastores por não agir da forma como deveria. Duas coisas eu destaco aqui, professor. Vamos dizer assim, a importância do rebanho, o valor do rebanho e a responsabilidade do pastor. Aí nós estamos falando da importância do rebanho para Deus, do povo para Deus, e a responsabilidade do pastor em conduzir esse rebanho para o Senhor também, cuidar dele. E a gente vê um exemplo muito bem disso aqui de Jacó. Estava estudando essa lição, lembrei muito de Jacó. Dizendo que durante 20 anos ele não dormiu, foi consumido pelo calor durante o dia no deserto e a geada durante a noite. E ele falou que poucas ovelhas foram, nenhuma na verdade, ele falou, que ele cuidou do rebanho com tanto apreço, com tanta dedicação, que o seu sogro não teve prejuízo, o seu tio não teve prejuízo com o rebanho. É isso que Deus espera dos pastores, não é, professor? Essa passagem aí da relação do pastor Jacó com as ovelhas de Labão, isso aí é uma síntese do que a gente está vendo aqui no capítulo 34 de Ezequiel. Ele fala, 20 anos eu estive contigo, capítulo 31 de Gênesis. Eu estive 20 anos contigo e nenhuma das suas cabras, nenhuma das suas ovelhas abortou. Eu não comi da gordura de nenhuma ovelha sua. Então isso aí demonstra o cuidado que o pastor deve ter com a ovelha. O pastor não come da gordura que ele apacenta. Eu não comi de nenhuma das suas ovelhas. Então a gordura, até porque a gordura era oferta ao Senhor, geralmente. O pastor até se aproveitava da lã e coisas assim, mas aqui os pastores aqui, que são pastores maus, infiéis, eles estão sendo acusados de matar as melhores, de se vestir da lã delas, de comer da gordura delas. Então, é algo que um pastor não deveria fazer. O pastor não provava da gordura da ovelha. Porque, quando muito, isso era algo tão nobre que era oferta ao Senhor. Então, a relação de Jacó aqui com as ovelhas de Labão é uma ilustração perfeita disso que está sendo dito por Ezequiel. Um bom pastor, ele age assim. Você vê que o cuidado era tanto, nenhuma das suas cabras abortou. Se elas estivessem lá, por conta própria, se virando sozinhas, elas nem teriam se multiplicado tanto quanto multiplicaram sobre o cuidado de Jacó. Então, nesse momento aí, na altura do capítulo 31, ele fala isso para Labão, porque ele é acusado, e ele demonstra a fidelidade com que ele lidou com aquele rebanho. Isso ilustra a fidelidade que os pastores devem ter. Bom, professor, nós encerramos o capítulo 1 aqui, falando também dos pastores, a função do pastor, o contexto bíblico, como Deus espera essa responsabilidade da liderança. E eu quis trazer essa pequena reflexão que você comentou muito bem, de Jacó, até mesmo para mostrar a responsabilidade do pastor e o retorno do rebanho, não para o pastor, mas para o dono do rebanho. Como esse rebanho, ele retribui, não ao pastor, não ao liderança, mas ao dono do rebanho. No caso aqui, nós estamos usando uma metáfora, né? Mas como a igreja, no caso, quando ela é bem pastoreada, ela dá o retorno devido ao seu senhor, ao Deus, ao pastor do pastor. Isso é muito bom. Se a gente pensar em Gênesis 31, 38, como até o cuidado adequado para as ovelhas, até faz elas se multiplicarem, né? Se a gente pensar nisso, ovelha sem cuidado não se multiplica, pelo contrário, há morte lá no meio do rebanho. Mas quando há um cuidado adequado, quando o pastor é cuidadoso, zeloso, elas se multiplicam, crescem, o rebanho cresce. E nós estamos falando aqui de uma água, de uma bomba, de uma pastagem. E aqui a gente pode ver que, trazendo isso para o nosso contexto espiritual mesmo, um cuidado responsável. Ah, isso é muito bom. Professor, vamos dar uma parada aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Repetindo, estamos estudando a lição de número 8. E essa lição maravilhosa, nós estamos falando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Professor, quero estender um convite aí aos nossos irmãos, amigos, que estão sempre com a gente aí. Agradecer pela companhia de sempre, né? E fazer um convite aí, se quiser participar da nossa lição. Nosso tempo aqui é muito resumido. Mas se quiser participar com a gente, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, todos os domingos de 8 às 10 da manhã, acontece a Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado a estar conosco em uma das nossas congregações. Deus te abençoe. Professor, o capítulo 2 aí, Primeiro nós falamos aí do rebanho, do bom pastor. E agora nós vamos falar sobre esses pastores infiéis. O que Deus estava tratando aqui com Ezequiel? Ou Deus usou Ezequiel para falar desses pastores infiéis? É interessante, né? Tem algumas acusações aí, né? Os nãos. Você vê a partir do verso... Tem aqui na leitura bíblica em classe, né? A partir do verso 8. Meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Então, eles comem da gordura da ovelha, eles vestem da lã da ovelha, eles matam as melhores das ovelhas, mas eles só estão preocupados consigo. A lã é para mim, a gordura é para mim, e eles não estão apacentando, eles não estão cuidando. Então, apacentar é um verbo interessante, né? Tem a ver com levar, né? Dar pasto à ovelha, ao gado miúdo, né? Mas tem a ver também com o cuidado, porque enquanto você dá o pasto, enquanto você leva para a pastagem, para onde tem grama verdinha, para a ovelha comer, você também observa, você fica sob vigilância ali, né? Para o caso de algum predador se aproximar, você vê um bom pastor, né? Age como Davi, né? Se colocou em risco por causa das ovelhas, né? Enfrentou leão, enfrentou urso, né? Por causa da ovelha. Colocou a própria vida em risco. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o nosso Senhor disse. Então, esses pastores aqui estavam agindo de forma completamente oposta a esse princípio, né? Por isso que Deus disse, lá no primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 5, Deus disse que daria Davi para apacentar o seu povo, né? Davi é usado como a referência de um pastor bom, né? E profecias posteriores, né? A essa lá de primeiro Samuel, até extrabíblicos, né? Até escritos extrabíblicos falam do filho de Davi que viria para apacentar o povo de Israel. Então, a profecia se cumpre plenamente na pessoa de Jesus, né? Eu estou adiantando um tópico aí, mas é porque a gente está falando, né? Desses pastores infiéis, né? E não tem como falar disso sem fazer um contraste, né? Com a referência ideal, né? Que é o pastor fiel, o pastor que cuida, que apacenta, que guia, que guarda, né? E esse encontra a referência máxima em Cristo, né? E pega uma referência do passado para aplicar a Cristo. Professor, deixa eu só fazer um adendo aqui à lição. Quando a gente fala, assim, de pastor de ovelhas, nós estamos vivendo um contexto hoje, nos nossos dias, de pessoas se auto-pastorearem. Tem o pastor na igreja, tem o pastor, as ovelhas tem o pastor, e ela resolve a cuidar, ela mesmo cuidar da sua própria vida. Ela vai caçar pasta, ela vai tomar água. Isso é muito perigoso também. E a gente está vendo isso, assim, de uma forma muito... Não é... Como é que eu vou usar uma expressão? Isso não é... Não é uma coisa pontual. Isso não é rotina da igreja, mas é uma coisa pontual. Isso é muito perigoso também. E a gente viu esse exemplo aqui, o comentarista não citou isso na lição, mas eu quis trazer isso à tona exatamente pelo fato que nós, todos nós, precisamos ser pastoreados. Eu tenho meu pastor. Eu pastorei, mas eu tenho meu pastor também. E precisa ser dessa forma. Precisa ser dessa forma. A gente precisa estar vinculado, ligado ao rebanho. Eu não posso cuidar da minha vida da forma que eu acho que está tudo certo. Acho que o grande problema dos pastores infiéis é que eles pensaram exatamente, não, eu posso dar conta da minha vida de qualquer maneira, e esqueceram que eles também têm um pastor. Eu lembrei dessa referência a Samuel, é 2 Samuel 5, 2. Mas quando você lê os evangelhos, por exemplo, Mateus, eu anotei aqui, Mateus 9, 36, Jesus olha para as multidões e se compadece, porque ele olha e vê que são como ovelhas que não têm pastor. E ele chega a essa conclusão porque elas estão aflitas e exaustas. Mateus 9, 36, ele olha para a multidão e se compadece, porque ele vê aflição e cansaço no meio da multidão. E aí ele associa, estão cansadas porque são como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor se cansa porque ela fica batendo cabeça com outra ovelha, quando acha qualquer coisinha, qualquer pedacinho de mato, ela bate cabeça com outra ovelha por domínio de território, coisas desse tipo, porque o pastor não está lá. E quando não tem nada por perto, aí ela vai, ela se dispersa até do grupo, até do rebanho, procurando algo para se alimentar, procurando pastos verdejantes. Então isso é exaustivo. Então essas ovelhas, elas estão aflitas, aflitas porque uma vez que não tem esse cuidado, essa supervisão do pastor, ela também está vulnerável aos perigos externos, aos lobos devoradores, às raposas. Então elas vão correr, vão fugir o tempo todo, e ao mesmo tempo que procuram algo para se alimentar. Então isso é cansativo, isso é exaustivo. Elas estavam exaustas. E aí Jesus se compadece delas. Então a ovelha que quer se autopastorear, ela vai apresentar esse mesmo quadro de aflição e de exaustão. Ela vai estar sempre com medo, às vezes de perigos que nem estão por perto, mas ela está cheia de medo, porque de tanto correr, de tudo, às vezes corre até de pastor, tem essa ovelha que apresenta esse tipo de comportamento, é assim, né? E também estão cansados. Você vê que essa exaustão pode levá-la até não procurar mais pastagem, comida boa, até desistir da busca, até cansar de fugir, parar de fugir dos predadores, e aí vira presa fácil. Então é preciso ter cuidado. Ovelhas precisam ser apacentadas. É por isso que essa promessa lá, que Deus daria, Davi para apacentar as suas ovelhas, é por isso que essa promessa está lá. Eu lembro também, eu anotei aqui, primeiro Crônicas 4, 39, 40, ovelhas precisam de pastos bons. O pastor não precisa só apacentar, apacentar envolve prover pastagem boa, porque ovelhas precisam disso. Se o pastor não fizer isso, elas vão ficar por conta própria e vão se cansar, e vão chegar a essa exaustão que a gente está falando. Se elas não tiverem isso, é isso que vai acontecer. Você lê Joel, capítulo 1, você vê algo semelhante a isso também. Chega lá na altura do verso 18, você vê ovelhas exaustas e aflitas, porque estão lidando com as situações do rebanho sozinhas, sem a orientação, sem a supervisão de um líder, de um pastor. Então, não dá pra se auto-pastorear. Os melhores pastores que a gente conhece são pastoreados. E as melhores ovelhas que a gente conhece são pastoreadas. Estou falando em linguagem figurada. Todos são pastoreados. Lembra do sumo pastor dizendo aqui mesmo em Ezequiel 34 que tanto as ovelhas são minhas ovelhas quanto os pastores são meus pastores. Então, pastores também precisam ser pastoreados. Precisam, precisam ter esse relacionamento uns com os outros. Bom, professor, nós falamos aqui no capítulo 2 sobre os pastores e fiéis. Nós falamos muito aqui do pastor de ovelhas. Deixa eu frisar rapidinho aqui para a gente passar para o último tópico aqui, até mesmo por causa do nosso tempo. Mas o ponto 2 é o que os governantes faziam. Eles eram considerados como os pastores. Nós já falamos muito isso aqui. que cuidavam de si mesmos. Aí ouviram a palavra de Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. E está no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe. O que os governantes não faziam, o que eles faziam era cuidar de si mesmo. Agora, o que eles não faziam? Não cuidavam das ovelhas. E sobre as ovelhas dispersas aqui, né? Ezequiel dirige esse oráculo divino na casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Então nós vemos aqui três subtópicos aqui. Bem rapidinho a gente comenta. O que os governantes faziam? Eles cuidavam de si mesmos. Já falamos isso. O que eles não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas. E aqui vem uma série de coisas aqui. E dentre elas, é que eles não buscavam as ovelhas perdidas, não cuidavam das doentes, não fortaleciam as fracas. Isso é um trabalho que chama muito a responsabilidade de nós, pastores, da liderança. Porque se a gente não vigiar, a gente tira o foco do que realmente é o serviço, é o trabalho do pastor para uma ação secundária. Isso é muito perigoso para o rebanho. Versículo 3 e 4, né? Diz aqui, é o 34. Fala aqui o que eles faziam e o que eles não faziam. Não apacentavam as ovelhas, né? Mas apacentavam a si mesmos. É uma coisa que eles faziam, apacentavam a si mesmos. Não cuidavam das ovelhas, não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não quebravam, não ligavam as que estavam quebradas, né? Eles contribuíam para o contrário. E não traziam de volta a que se havia perdido, a desgarrada, mas dominavam sobre elas com rigor e dureza. Então, outra coisa que eles faziam, dominavam com dureza, com rigor. Então, a relação desses pastores com a ovelha estava completamente pervertida. O que eles deviam cuidar, curar, fortalecer, amparar, resguardar, buscar, eles estavam só se aproveitando, só sugando, só retirando, só buscando para si. Então, a relação deles com as ovelhas era de repressão, era de, nas palavras aqui de Ezequiel, rigor e dureza, eram duros, firmes, rigorosos com as ovelhas, mas não passava disso. Era uma relação só de exploração. Não havia cuidado, havia exploração. E eles são duramente repreendidos pelo Senhor por conta disso, porque um pastor não deve agir assim com a ovelha. E o Senhor repreende eles assim, porque o que aparece aí, nesse verso 4 que o pastor leu, é um descumprimento flagrante da lei, da lei do povo de Israel, da lei mosaica. Está lá em Levítico 25, 43. Não dominarás com tirania, mas terás o temor do Senhor. Alguém que exerce liderança no meio do povo de Israel deve fazer isso sem exercer com tirania esse domínio, mas sob o temor, temendo a Deus. Então o que eles estavam fazendo aqui, agindo com dureza e com rigor, é exatamente o que eles não deveriam fazer, de acordo com Levítico 25, 43. Então eles estão descumprindo a própria lei de Deus, agindo dessa maneira com as ovelhas. Por que esse mandamento está lá? O contexto aí de Levítico 25, Deus lembra o povo de Israel que esse povo foi escravo no Egito e que Deus os tirou de lá dessa escravidão e os guiou no deserto. Então quando eles tivessem domínio sobre alguém, ainda mais se esse alguém fosse do próprio povo de Israel, não deveria ter domínio, não deveria ser uma relação como era a dos povos em redor, de escravidão, comprar e vender como se fosse animal. O judeu não devia escravizar outro judeu. E aí, se houvesse essa relação de domínio, de liderança, essa liderança deveria ser exercida com cuidado, com amor, com respeito, não com tirania, com domínio, mas com o temor do Senhor. Esse é o contexto aí. E isso é assim por quê? O próprio Senhor fala nesse contexto aí de Levítico 25, são meus, vocês são meu povo. Essas ovelhas aí, esse povo, essas ovelhas aí são minhas. Então, não podem ser tratadas desse jeito. Tratando com essa tirania, estão desrespeitando, não essas ovelhas, mas estão desrespeitando o dono delas. E aí, acertar contas com esse dono vai ser um negócio complicado. Para os tiranos, né? É. Mas, se tratando dessa questão da infidelidade, da liderança, a responsabilidade de cuidar do rebanho é do pastor, é do líder. E esse pastor precisa estar muito bem preparado para isso e precisa tirar o egoísmo do coração, precisa ter a empatia, de observar, ver se a ovelha está doente, ver se precisa da alimentação ideal, da água no tempo certo, da quantidade certa. E aí a gente sabe tudo isso aí. Bom, professor, fazendo um contraste, encerrando a nossa lição de hoje, o capítulo terceiro, nós falamos aí dos pastores infiéis, as características dele, o que eles fazem e também o que eles não fazem. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o bom pastor. E você já citou isso aí, a figura do Salmo 23. O Senhor, o bom pastor, estava apontando, claro, para Cristo. E nós vamos ver aqui a reação divina contra os maus pastores. Deus vai abominar e destruir esses maus pastores. O ponto 2, Jesus, o bom pastor, é a figura do bom pastor mesmo. Ele é o mestre, é o exemplo por excelência. E, por fim, o pastor cristão. É aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como Davi fez enfrentando o leão e o urso. E Jesus disse também, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nada mais, nada menos que o bom pastor. Nós estamos falando do homem, de alguém que está à frente do rebanho. O melhor exemplo para ele é Jesus, né? É o bom pastor. Sim, Jesus é o paradigma para boa liderança. Alguém que está em posição de liderança, quiser ser um bom líder, deve se espelhar em Jesus, né? Para fazer isso. E Ezequiel, quando ele apresenta aqui essas falhas desses pastores, né? Ele faz isso para contrastar com isso que vai ser anunciado em seguida. Você vê a partir do verso 13 que ele apresenta um pastor que vai trazer de volta as ovelhas para o seu lugar, né? Para o monte do Senhor, né? Que é Jerusalém, né? Esse povo de Deus vai ser trazido de volta de tudo que é lugar que eles estiverem na terra. Vão ser trazidos de volta para Jerusalém. Isso tem um contexto escatológico muito claro, né? E também isso aponta para o futuro, né? Onde esse bom pastor, né? João 10, 11 até o 14, né? O bom pastor que é Jesus vai também congregar de todas as nações ovelhas para o seu pasto, né? E aí, isso é interessante porque a gente percebe que todas as ovelhas são dele, né? Não só as ovelhas da casa de Israel, né? Todas são dele. E é interessante, nesse texto de Ezequiel 34, você percebe uma vez Deus se dirigindo aos pastores como meus. Uma vez. E você percebe dez vezes Ele se dirigindo às ovelhas como minhas. Dez vezes. Versículo 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 25 e 31. Então, parece que é bastante importante para Deus que a gente saiba que como ovelhas nós somos dele, né? E que os pastores saibam que as ovelhas que eles pastoreiam, né? As pessoas que eles lideram são dele, né? São do Senhor. Então, isso traz um peso de responsabilidade ainda maior, né? Não é a primeira vez que Ezequiel aponta as falhas dessa liderança. Você vê, eu anotei aqui todas as vezes capítulo 11, verso 1 e 2, capítulo 9, capítulo 12, verso 10, capítulo 17, do verso 11 ao 21, capítulo 19, capítulo 21, 25, capítulo 22, 6, 22, 13. Ele aponta as falhas dos líderes de Israel, né? Ele aponta quantas vezes eles falharam com o seu dever de liderar, né? Enquanto líderes do povo de Deus. A violência que eles usaram, né? Para com esse povo, né? Nesses versículos, o contexto é esse. E o quanto eles abusaram da autoridade que Deus deu para eles como pastores desse rebanho, como líderes desse povo, né? Então, não é agora, no capítulo 34, que isso aparece, né? Ezequiel já vem traçando isso no decorrer da profecia, no decorrer das passagens do livro. E aqui isso só fica mais evidente para que ele aponte para a solução. Como ele falou aí, né? A solução está no bom pastor. Verdade, verdade. Professor, nós encerramos aqui. Tem muita coisa que a gente poderia apontar, é uma lição muito boa, mas em outra oportunidade a gente traz mais conhecimento, mais conteúdo sobre essa lição. Sempre tem a Princesa Isabel 52 que o pessoal pode vir discutir com mais tempo, né? Questionar, apertar os professores. Todos os domingos de 8 às 10 da manhã fica aí o nosso convite. Queremos te agradecer mais uma vez pela companhia, ficamos por aqui. Desejamos que você tenha uma semana abençoada e, se Deus quiser e nos permitir, próxima semana estaremos com mais um estudo da nossa lição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho